Os primeiros trabalhos da ASCAR na atividade agrícola, há mais de 60 anos, já estavam ligados à conservação do solo, demarcando terraços com pé de galinha e alterando a paisagem com uma curva de nível. Hoje, uma das preocupações da extensão rural tem sido em relação à compactação do solo. Veja na reportagem como uma prática simples pode auxiliar o agricultor a avaliar se esse problema está ocorrendo na propriedade. A compactação tem sido um dos problemas que afetam o solo. Extensionistas e pesquisadores vêm trabalhando junto aos agricultores, sugerindo técnicas que possam reduzir esse problema. Segundo o agrônomo da EMATER, para o solo expressar todo o seu potencial de fertilidade, ele precisa ser analisado sob três pilares, químico, biológico e físico. Os problemas de compactação estão sendo comuns no Rio Grande do Sul? A gente tem observado que a partir do advento do plantio direto, da semeadura direta, se deixou um pouco de lado isso. Até então, no cultivo convencional, todo ano se fazia o revolvimento do solo e talvez para esse curto período de uma safra, se conseguia estabelecer condições físicas melhores para as plantas, para o solo. Com o plantio direto, isso acabou sendo relegado a um segundo plano e nós temos notado, sim, isso não é generalizado. Por isso que a gente pressupõe sempre que seja feita uma interpretação, uma análise física, mesmo que seja visual, desse solo para definir se há problemas de compactação ou não. Mas a gente tem acompanhado e visitado lavouras que, vamos dizer assim, em grande número, apresentam, sim, problemas de compactação. Isso se reflete também aí depois na condição química e biológica do solo, por aquilo que nós já falamos. E acaba se traduzindo lá em última instância para o produtor em produtividades menores das suas culturas. Na análise de solo, o produtor consegue ter essas informações mais químicas, né? Mas essa parte biológica e física, isso precisa haver na lavoura mesmo. É, na verdade, a gente tem assentado muito o nosso conceito de fertilidade de solo em cima da parte química, né? E para isso, sim, é muito importante que se faça a análise, a colete de amostra de solo para a análise química, mas associado a ela, nós precisamos reforçar muito a condição física. E a condição física de solo pode ser observada pelo produtor, pelo técnico, na propriedade, com um procedimento simples, né? Abrindo uma pequena trincheira e aí, a partir disso, fazendo um diagnóstico físico, diria mais visual do próprio comportamento da planta, de identificação de camadas mais adensadas no solo, relacionar isso e associar isso com uma análise química, para, então, tomar a decisão, tanto em termos de adubação, então, se referindo à parte química, quanto à parte física, se há necessidade de descompactação ou alguma prática nesse sentido. E para conseguir ver na prática essa explicação, a gente fez esse buraco, essa trincheira aqui, né, Ronaldo? Para conseguir demonstrar nessa área de pastagem, essa explicação que ele estava nos dando. Vamos mostrar, então, Ronaldo, o que se vê aqui, o que o produtor pode enxergar aqui nessa parte do solo? Essa é uma maneira prática, né, a nível de técnico, a nível de produtor, para fazer o que nós chamamos de um exame físico do solo, não é? Um exame visual aqui. Então, o que a gente observa? Abrimos uma trincheira aqui, em torno de 30 centímetros de profundidade, usando uma faca, um canivete de ponta aqui, a gente pode ir fazendo leve pressão aqui no solo, e aí nós vamos conseguir identificar camadas. Por exemplo, aqui, camada superior, maior presença de raízes, um solo mais solto, e aí quando nós vamos descendo aqui, a gente sente uma resistência maior do solo. Essa aqui é a camada, que eu diria que depois dos 5 aos 15 centímetros, que tem uma resistência maior e, portanto, é uma camada que está mais adensada, com certo grau de compactação. Quando a gente passa dela aqui embaixo, a gente pode ver que a condição já retorna a uma menor resistência, um solo mais solto. Isso aqui se forma, pode ter se formado, ter vindo do tempo do plantio convencional, ou mesmo o tráfico de máquinas, ou como nós dissemos, a presença de animais, acaba acontecendo essa compactação. Se coletando uma amostra de solo de 0 a 20 centímetros, nós corremos o risco de estar enviando para o laboratório uma amostra de solo que vai diluir a concentração de nutrientes que estão presentes nessa primeira camada de solo e que estão ausentes, quem sabe, nessa camada inferior. Então, feita essa identificação física aqui de solo, que nós temos uma camada descompactada aqui na superfície de um pouco mais de 5 a 7 centímetros, o ideal é que a amostra química seja associada a ela. Portanto, se coleta uma amostra de solo para análise química de 0 a 5 ou 7 centímetros, e outra de 7 a 20. Desta forma, vai nos municiar para nós tomarmos a decisão nos dois aspectos, no aspecto químico e no aspecto físico. Se nós tivermos uma condição de solo corrigido em subsuperfície, sem presença de alumínio, com bons teores de nutrientes, e da mesma forma na camada superficial, o que nós temos que atentar é para, nesse caso aqui, resolver o problema apenas da compactação, que é um problema físico. Esse problema físico da compactação pode ser resolvido utilizando, no caso de uma semeadora, para implantar culturas anuais, especialmente anuais de verão, de um facão sulcador profundo, que consiga romper essa camada, portanto, que chegue até 20, 25 centímetros de profundidade, rompendo essa camada compactada, vai proporcionar o crescimento de raízes em profundidade, e também a infiltração de água. Para resolver só o problema físico da compactação, também pode ser feita uma escarificação. Mas o importante, antes de fazer essa escarificação, é fazer essa identificação da profundidade em que se encontra a camada compactada, para que, de fato, o escarificador ultrapasse essa camada, porque de nada adiantaria fazer uma escarificação a 10, 15 centímetros, nós não estaríamos resolvendo, nesse caso, o problema da camada compactada. É fundamental que, a partir daí, o produtor passe a considerar um sistema de produção nas áreas dele, que contemple rotação de culturas, especialmente com cereais de verão, como milho, com cereais de inverno, no verão, com plantas que têm um sistema radicular mais agressivo, exemplo do nabo forrageiro, para que, dessa forma, esse efeito residual da descompactação seja prolongado. Então, abrindo uma trincheira aqui, fazendo esse diagnóstico, observando o crescimento de raízes, sentindo aqui as camadas que apresentam maior resistência à penetração, a gente tem um diagnóstico físico, associa ele com a análise química, tem o melhor manejo, instala um sistema de rotação e sucessão de culturas, que, certamente, vai melhorar os três aspectos, o físico, o químico e o biológico do solo, e colocar esse solo numa condição de fertilidade e o mais próximo possível do ideal, se refletindo em ganhos de produtividade, das culturas, das pastagens, enfim. Albeirinho, deu para entender? Já tinha conhecimento disso? Deu para entender bem. Muito conhecimento a gente não tinha, né? Mas deu para entender já melhor. Já dá para, para o próximo momento, já fazer essa análise? É, já para uma análise melhor, né? De repente, a que a gente fez, vem mascarada, né? Que nem ele falou. E o que nós vimos na propriedade do Seu Alberi é uma das estações que está sendo apresentado aqui no Dia de Campo, Integração, Lavoura, Pecuária e Floresta. No evento técnico, além da estação sobre conservação de solo, os participantes receberam informações sobre pastagens anuais e perenes e grãos de cereais de inverno na alimentação animal. Na estação sobre conservação de solo, agrônomos da Emater e da Embrapa mostraram o que a compactação pode ocasionar no solo e no bolso do agricultor. Se a água não infiltra no solo, acaba não transportando nutrientes para camadas inferiores, que é onde a planta poderia ter um crescimento radicular maior, está explorando um volume maior de solo e explorando um volume maior de solo, tem uma condição de aproveitar água e nutrientes, que é aquilo que nós falamos, o solo é um grande armazenador, deverá ser, deve ser um grande armazenador de água e nutrientes. Não acontece esse aprofundamento das raízes, as raízes ficam em uma condição de uma camada mais superficial e aí por curtos períodos de tempo sem chuva, acaba tendo reflexos na produtividade, porque se a planta não tem água, ela para os processos fisiológicos dela e isso se reflete sim em redução da produtividade. O dia de campo, realizado em Passo Fundo, na sede da Embrapa Trigo, contou com a participação de diversas autoridades e reuniu mais de 800 pessoas. Jefferson, o que você achou desse dia de campo? Para mim, eu estou achando muito bom, porque a gente está aprendendo bastante coisa, ver o tipo de pastagem que tem que plantar e coisa, melhor para a penetração da chuva no solo, está sendo muito importante. Coisas diferentes que você não conhecia ainda? Isso, coisas diferentes que a gente não conhecia, que a gente já conhecia e agora está vendo que é bom mesmo, está sendo bem interessante. Por mais que tenha certos tipos de coisas que a gente leva como lição, aprende, um dia muito bom. Eu já vi o ano passado, esse ano estou feliz de novo, melhorando, parece que cada ano melhor. Então, a avaliação é positiva pelo seguinte, que tu sempre aprende, né? A gente deixa lá as propriedades da gente nesse dia, vem para cá, mas com certeza volta com a bagagem cheia de vantagens de ter vindo aqui. E aqui vem complementar e agregar um conhecimento mais qualificado, no caso, podendo também, a metodologia do dia de campo permite isso, né? Que é ver na íntegra, né? Ver na prática, ver a dinâmica. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Osmar Terra, destacou a importância da pesquisa brasileira. A Embrapa já fez toda a diferença para aumentar a produção, a produtividade rural no Brasil, né? Mudou a história do Brasil nessa área e está nos ajudando agora a viabilizar a pequena propriedade. Isso para nós, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, que tem a parte de segurança alimentar, é muito importante. Aumentando a produtividade da pequena propriedade, fixa o jovem no campo, lhe dá a oportunidade de ter uma renda melhor, de ter possibilidade de vida melhor e diminui o êxodo rural e a pobreza em torno das grandes cidades. A avaliação do dia de campo foi positiva, com destaque para a parceria entre a pesquisa e a extensão rural. Quem ensina também aprende, porque vai perceber que na prática, cada produtor rural, cada pequeno agricultor, cada homem que cuida da sua roça, ou da sua colônia, ou da área rural, cada um deles tem um tipo de prática, que é um tipo de experiência, que ele vai mostrar também para os outros. Então, quem aprende também ensina, e quem ensina também aprende. A nossa ferramenta de trabalho, o nosso extensionista, é a pesquisa. A pesquisa com o resultado, levando ao nosso agricultor, com certeza, uma qualidade melhor de forrageiras, de grãos, e também na questão do solo. Isso representa, com certeza, uma renda maior para a família, e no futuro, a permanência dessa família é uma sucessão rural no campo, o que mais nós precisamos nos dias de hoje. Nada melhor que esse dia de campo, porque a parceria Embrapa, Emater, governo do estado, produtores, técnicos, para verificar o que se adapta a cada região dentro do contexto, seja na área da pecuária, seja na área da produção de cereais de inverno, culturas perenes ou culturas anuais. Então, é importante que essa parceria tenha continuidade, porque assim a gente busca uma gestão sustentável, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de tecnologia, técnico, da extensão e da pesquisa.